Olá amigos do Paulo Novelli Desde já eu quero agradecer já a você que curte os vídeos da gente aí no Youtube E você que inscreveu no canal, você que vai se inscrever ainda Eu estou aqui na chaco do meu irmão E estou aproveitando para fazer esse vídeo aqui na chaco do meu irmão É mais sossego, mais tranquilo Mesmo quando vocês vão ouvir uma galinha cantar aí, mas é assim mesmo Eu estou com uma flauta aqui pequena de uma oitava e meia Então nesse vídeo eu quero explicar para você o seguinte Quando você vai aprender, nunca compre uma flauta de três oitavas Por quê? Porque se você comprar uma flauta de três oitavas Você vai ter dificuldade para você aprender Porque são muitos tubos, vão confundir um pouco sua cabeça Isso para quem não sabe nada sobre nota musical Agora se você é um profissional que você já toca a flauta transversal Se você toca com teclado Então você pode comprar já a de três oitavas Porque você tem uma noção Agora para você que não tem noção Você que vai comprar agora uma flautinha Então compra uma assim De treze tubos De treze tubos Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês Ou você compra de uma oitava e meia Que são treze tubos Ou pode comprar assim também Uma reta, está vendo? Ela é reta Essa daqui que eu fiz Para carregar na bolsa É o mesmo que fiz Essa é de duas oitavas Ela começa em Si E termina em Dó São dezesseis tubos Bem afinadinha Eu mesmo afinei Então E às vezes você pode ter alguma dúvida Se você é destro ou canhoto Se você é destro Você vai tocar Essa parte do lado de cá É a parte grave E aqui é o agudo Agora se você é canhoto Você só vai virar ela Entendeu? Você só vai virar ela Aqui eu dei uma falhada Porque veja bem No teclado Os graves Os graves é do lado esquerdo Da mão Os graves no teclado E na flauta de pan Os graves é do lado direito Do lado direito Aqui ó Esse é o grave Agora o agudo Entendeu? E Então Eu oriento você Comprar uma flauta De treze tubos Ou você comprar Uma de duas oitavas De duas oitavas Uma flauta De treze tubos Uma oitava e meia Ou De duas oitavas E meia Assim ó Duas oitavas E você É Não é difícil De aprender Não é difícil Não queira Comprar uma flauta Você que não tem Experiência nenhuma Uma flauta Já de três oitavas Né? E E você compra reta Manda a pessoa Fazer reta Por quê? Se você tiver Uma dúvida Ou tocar desse lado Ou desse lado Entendeu? Aí você vai tirar a dúvida Porque as vezes Tem pessoa que Mesmo sendo destro Ele tem uma dificuldade Ele acha Porque ele toca Ali num teclado É A parte grave E aguda Diferente E na flauta Ele vai estranhar Entendeu? Eu não achei Porque Eu toco um pouquinho De gaita Comecei agora A aprender também Né? E os graves Da gaita É desse lado E os agudos É desse lado Diferente da flauta Né? Então Eu acho que Depois que você Acostumar A tocar A flauta De pan Normal Com os graves Do lado Direito E o Médio Perdão E o É O agudo Do lado esquerdo Vai ser normal Deixa eu ver Se eu lembro Uma canção aqui Do lado esquerdo A Do lado esquerdo La Paloma Blanca Beleza, são dicas que a gente vai Você pode entrar em contato No meu WhatsApp também 19 992-625625 19 9 92625625 Aí algumas coisas Para iniciantes a gente explica O que a gente sabe a gente explica Como eu disse Já estou aqui na chácara do meu irmão Aproveitando e fazendo esse clipinho Essa filmagem simples Mas é de grande valor Para você que está aprendendo agora A tocar flauta ou quer aprender Ou quer comprar uma flauta E se você quer comprar uma flauta profissional Também pode entrar em contato com o Paulo Novelli E eu vou passar um telefone de um amigo Que faz aquela flauta maravilhosa Excelente 3 oitava Caprichada De 22 tubos De 18 De 26 Ou de 28 29 Não importa Beleza O meu amigo aí Ele faz Eu também faço Mas mais é para mim Beleza E obrigado por você Escrever no canal Obrigado Você que está ouvindo Os vídeos do Paulo Novelli Também sou cantor Você pode ouvir Meus louvores Minhas canções Que eu canto por aí no Youtube Eu sou o Paulo Novelli Da flauta Também canto em português e espanhol Beleza Um forte abraço Para o Paulo Novelli Fique com Deus